Olá querido amigo concurseira e querida amiga concurseira, nesta aula vamos falar de um dos corpos redondos, não sou eu, é o cilindro, tá bom? O cilindro pessoal é uma figura geométrica espacial, ok, mas você sabe como que é o formato de um cilindro? O formato de um cilindro pode ser uma latinha de refrigerante, pode ser um lixinho, então o formato de um cilindro é o que? É aquele que tem uma base redonda, a outra base também redonda e tem uma superfície lateral que tem uma curva assim, tá certo? Mas vamos ver todas as propriedades, elementos, definições e fórmulas para o cilindro para você saber resolver tudo o que precisar de cilindro caso haja esse tema em sua prova. Vamos ver então? Olha só, então o cilindro é uma figura geométrica espacial com formato circular, possuindo o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento. Olha para a figura, a figura própria aqui diz que o cilindro é um corpo redondo, certo? Circular, então se você fatiasse ele aqui, 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 cada um desses formatos seriam círculos e esses círculos seriam todos de mesmo diâmetro, tá bom? Lembra o que é diâmetro? Diâmetro é que vai de uma extremidade na outra passando pelo centro, tá bom? Então é daqui até aqui e passa pelo centro, ou seja, diâmetro também é chamado de o dobro do raio, é duas vezes o raio, certo? Bom, vamos falar o seguinte, antes de chegar em cilindro, temos que recordar sobre os círculos e circunferências. Deste círculo aqui, temos que aqui é raio, logo, a área desse círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado, ou chamar raio também pode ser de letra minúscula, de r minúscula, mas isso é indiferente, é nomenclatura. Pense também no comprimento de uma circunferência. O que é comprimento de uma circunferência? E circunferência é só o aro, tá? É o quê? É uma volta completa, então ela é dada por duas vezes π vezes r. Essas duas fórmulas são importantes? São. Pra quê? Pra você fazer isto, olha só. No cilindro, a base é um círculo, e se a base é um círculo, a área da base do cilindro é dada por πr². E a área lateral de um cilindro? Se você pegasse aí uma folha de papel sulfite aí, uma 4, e enrolasse ela de um lado até o outro, ela formaria aí um círculo. Então, o comprimento de um círculo, olha só, da circunferência que está aqui, se eu abrir ela, o que vai acontecer? Esta parte aqui da folha vira este comprimento aqui. Então, isso aqui é 2πr. E este lado aqui do meu retângulo acaba sendo esta lateral do meu cilindro, que é a altura do cilindro. Logo, a área lateral é dada por 2πrH, porque 2 vezes π vezes o raio vezes H. Então, é o comprimento da circunferência vezes a altura do cilindro. Esta é a área lateral. Consequentemente, quem que é a área total? A área total é duas vezes a área da base mais a área lateral. Logo, 2πr² mais 2πrH. Tá bom? E o volume? O volume de um cilindro é igual ao volume de um prisma. É a área da base vezes a altura. O que difere é o quê? O formato, que no cilindro a base, a base é um círculo. Mas a fórmula é a área da base vezes a altura. Consequentemente, πr² vezes H. Não vai confundir a área lateral, que é 2πrH, com volume, que é πr² vezes H. Não vai confundir a área lateral com volume. Tá certo? Bom, pessoal, apresentei para vocês aqui as principais partes de um cilindro. Então, agora, o que a gente deve fazer? Nós devemos aplicar tudo isso daqui em questões. Então, vamos ver questõezinhas que vão envolver todos esses casos aí de cilindro e vou fazendo passo a passo, explicando para vocês como que se resolve. Tá bom? Então, acompanha comigo a questão número 1. A superfície lateral planificada de um cilindro de volume Vzinho é um retângulo de lados A e B. Então, eu tenho um cilindro Vzinho e um retângulo de lado A e B. Um outro cilindro, agora, de volume Vzão tem como superfície lateral planificada um retângulo de base. 2A e 2B. Se as alturas dos dois cilindros são respectivamente B e 2B, tem-se que... Gente, isso nós estamos falando é do volume. Tá certo? Mas, cara, agora, o volume de um relacionado ao outro, não é? Sim, é o volume de um relacionado ao outro. Para isso, como que é a fórmula do volume? Não é? Área da base vezes altura ou πr² vezes h. Eu sei que equivale o h. Aqui, vale B. E eu sei que o h aqui vale 2B. Mas eu não sei quem é a área da base, muito menos quem é o raio para poder chegar na resposta aqui. Então, para isso, o que eu tenho que fazer aqui? Pensa. O que é esse daqui? Não é o comprimento? Não é o comprimento do meu círculo? O comprimento do círculo não é 2πr, que é o comprimento? Isso vai ser igual a 2A. Logo, R aqui vai ser igual a 2A sobre 2π. Cara, não sei o valor de A, não vou substituir π por 3,14, só quero isolar o raio. Cortou? Então, R vale A sobre h. E nesse daqui? Como que é esse comprimento? aqui também é 2πr. 2πr. Só que agora ele vale quanto? Vale A. Então, R é A sobre 2π. Beleza, cara. Achei o raio em função de A e função de π aí. E aqui achei o raio também em função de A e função de P. Eu vou jogar no volume esse V aqui agora. πr² vezes h. Então, vai ser π vezes... Quanto que vale o R dele? Não vale A sobre π? Isso ao quadrado. Vezes a altura, que é 2b. Então, aqui eu tenho π vezes A² sobre π. A² vezes 2b. Certo? Posso simplificar isso daqui. Então, eu tenho A² vezes 2b vezes... É dividido por π. Muito bem. Pro de cá, pro Vzinho, eu vou também substituir o meu raio por A sobre 2π. Tá? E aí, como que eu faço? Joga aqui, ó. Então, fica π vezes A sobre 2π ao quadrado vezes b, porque o H vale b. Então, aqui eu tenho π vezes A² vezes vezes B sobre 4π ao quadrado. Posso cortar, posso cortar. Reparem no seguinte. Eu tenho em cima A²b embaixo 4π. Esse para o... Não é Vzão aqui, tá, gente? Aqui é o Vzinho que eu tô fazendo pro de cá. No outro lado, por outro lado, aqui eu tenho A² vezes B vezes 2 sobre π. Não é? É isso que eu tenho. Agora, Vzinho é igual a A²b sobre 4π. Pega esse 4 e joga junto com o Vzinho. Então, 4Vzinho é igual a A²b sobre π. Olha só pro de baixo aqui, pro Vzão, agora eu vou fazer substituição, gente. Porque um eu tenho que substituir no outro, ó. São iguais, não são? Então, o Vzão é igual a isso que está aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Só que esse que eu circulei aqui, ó, antes, ele vale quanto? 4Vzinho. Então, olha só. O que eu vou ter pra finalizar aqui, ó? Eu vou ter aqui Vzão é igual a 4Vzinho vezes 2. Então, Vzão vai ser igual a 8Vzinho. E aí, qual a alternativa que fala que Vzão é igual a 8Vzinho? Alternativa E. Então, a resposta correta? Alternativa E. Repare que essa questão, ela é bem complexa, tá? Bem difícil de ser resolvida. Então, eu já comecei com uma voadora com os dois pés no seu peito, porque a questão número 1 e a questão número 2 são as mais difíceis para resolvermos aí. Então, vamos ver a questão número 2. Olha só. Uma caixa de água tem o formato de um cilindro circular reto, de altura 5 metros de raio, da base igual, de altura de 5 metros e raio da base igual a 2 metros. Se a água em seu interior ocupa 30% de seu volume, o número de litros de água que faltam para enchê-lo é... Ó. Primeiro passo. Preciso saber qual é o volume desse cilindro, pra quê? Pra depois saber quanto que é 30%, que é o que está cheio, e aí saber quanto que está faltando para completar, pra depois descobrir quantos litros que isso representa. Então, tem conta pra cacete aqui, cara. Olha só. Vamos encontrar primeiramente o volume desse cilindro. O volume não é a área da base vezes a altura? Então, o volume vai ser πr² vezes h. π, ele mandou substituir por 3,1. O raio da base vale 2. E a altura vale 5. Então, dá 3,1 vezes 4, vezes 5. Eu primeiro vou fazer isso aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Então, dá 3,1 vezes 20. Ó. 3,1 vezes 20, desce o zero. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tem uma casa depois da vírgula, volta uma casa. Então, dá 62. Então, o volume é igual a 62 metros cúbicos. Certo? Muito bem. Mas 62 metros cúbicos é o volume o quê? Total desse cilindro. Só que ele falou que o interior, o volume interior dele, ou seja, tem água com 30% de capacidade pro seu volume. Então, a água está até 30% do seu volume. Ah, e quanto que é isso daí? Cara, pra gente resolver isso, eu tenho que achar quanto que é 30% de 62 metros cúbicos. Então, como que eu faço? Eu faço 62 vezes 30 e o resultado eu divido por 100. Então, eu desço o zero aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Agora, pra dividir isso aqui por 100, dá 18,6. Então, ele tem 18,6 apenas metros cúbicos de água. Se ele tem 18,6 metros cúbicos de água, quantos litros, quanto que falta de água, então, pra encher este cilindro? Falta 62 menos 18,6. E eu tô resolvendo assim. Se você já quisesse fazer aqui, ó, ao invés de achar 30% de 62, você já quisesse encontrar 70% de 62, já faria direto o quê? A quantidade de água que falta pra encher. Ou seja, você já encontraria direto quantos metros cúbicos que estava faltando de água. Mas olha só, vamos fazer aqui, então, que também chega na mesma resposta, ó. Vai emprestar. Então, 10 menos 6, 4, 10 vírgula. 11 menos 8, 3. 5 menos 1, 4. Então, dá 43,4. Mas 43,4 o quê? Metros cúbicos. Aí você me vai e assinala de cara a alternativa A, 43,4. E joga tudo por água abaixo. Por quê? Porque, cara, eu tenho 43,4 metros cúbicos. Eu não tenho 43,4 litros. Ele pede na questão a quantidade de litros de água. Mas você deve saber que um metro cúbico é igual a mil litros. Lembrou? Se um metro cúbico é mil litros, 43,4 metros cúbicos vai ser 43 mil e 400 litros. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Não vai me confundir, hein? Metros cúbicos com litros. Um metro cúbico é mil litros. O que que é igual a um litro? É o quê? Um decímetro cúbico. Um decímetro cúbico equivale a um litro, tá bom? Mas um metro cúbico é mil litros. Questão de número 3, agora. Em uma usina, um tanque A com a forma de um cilindro reto, cujas medidas do raio da base e da altura são iguais a... Raio da base. Então, raio 2, altura 3,75 metros, respectivamente. Está completamente cheio com etanol. Beleza. Todo o seu conteúdo será transferido para um tanque B, através de uma válvula cuja vazão constante é de 0,12 metros cúbicos por minuto. Nessas condições, e usando pi igual a 3, pode-se afirmar que o tempo necessário para esvaziar completamente o tanque A é aproximadamente... Bom, vamos tentar entender esse problema. Eu preciso, primeiramente, calcular qual é o volume desse cilindro. Para quê? Para se eu saber quanto é o volume desse cilindro, que é a quantidade de etanol que tem dentro do tanque porque ele está cheio, aí eu consigo dividir pela vazão. E aí eu sei quanto tempo que ele vai demorar para esvaziar. Então, o primeiro passo dessa questão é exatamente isso. É descobrir qual é o volume deste cilindro. Mas como que eu faço para descobrir qual é o volume desse cilindro? Eu faço aqui volume é igual à área da base vezes a altura. Então, é pi r ao quadrado vezes h. Pi, ele mandou você substituir por quanto? Por 3. Olha que legal que ele foi, porque às vezes ele pode colocar 3,14. E nem sempre 3,14. No anterior, ele colocou 3,1. Neste caso, ele colocou 3. Então, não trabalha com vírgula aqui, tá bom? No pi, mas no h a gente vai ter que trabalhar. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado vezes 3,75. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3,75. E aí, como que eu faço agora? Agora, eu pego e multiplico por 12. É este valor. 3,75 vezes 12. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14 mais 1. 15. 2 vezes 3, 6 mais 1. 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 0, 10, sobe 1. 15, sobe 1. 4. Duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, a resposta é 45. Mais 45, o quê? 45 metros cúbicos. Então, o volume desse cilindro é 45 metros cúbicos. E agora, o que eu devo fazer? Eu devo dividir por 0,12 para saber quanto tempo que vai dar. Por quê? 0,12 metros cúbicos é por minuto. Então, se eu dividir isso daqui, eu vou encontrar quantos minutos que ele vai demorar para esvaziar. Então, 45 dividido por 0,12. Posso começar dividindo direto? Não. Por quê? Porque eu tenho que igualar as casas após a vírgula. Neste caso, eu tenho duas casas aqui. Então, eu coloco dois números aqui. Dois zeros ali, perdão. Agora, eu posso cortar as vírgulas. E aí, fica 4.500 dividido por 12. Tem que pegar o 45. Doze vezes quem? 12, 24, 36, 48. Quatro passam. Então, tem que ser 3, que dá 30. E 6. Sobra 9. Desce o zero. E agora, 12 vezes quem? Dá 90 ou chega próximo a 90? Seria por 7. Aqui dá 84. Então, sobra 6. Desce o zero. Agora dá exato. 5 menos 60, 0. Consequentemente, quanto tempo que vai levar para esvaziar completamente esse tanque? Vai demorar 375 minutos. Porque aqui está dando em minutos. Só que olha para nossas alternativas. Vou ter que converter para horas. Só que eu sei que uma hora tem quantos minutos? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu faço 375 dividido por 60. E aí? Eu tenho que pegar tudo. 375 direto. Tem que ser 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Então, dá 360. Sobra 5, 1. Sobra 15. Coloco vírgula, acrescento um zero. Agora, seria o quê? Seria 2, que aí daria 12. 120, sobraria 3. Só que, colocar aí outro zero, aí daria 5. 60 dividido por 5. 300. Exato. Olha que maravilha que está ficando a conta. Beleza. Aí você chegou nisso. Agora, presta atenção comigo. Sua resposta deu 6,25 o quê? Horas. Só que ele tem 6,25 horas? Não. Bom, eu já sei que essa e essa elimina. Mas, cara, olha isso. Ele não está dando em horas e minutos? Sim, ele está dando em horas e minutos. Onde foi que você colocou essa vírgula? Ah, foi na hora que eu acrescentei esse zero aqui. Beleza. Esquece tudo isso para baixo que dá conta, então. O que significa esquecer isso? É porque eu vou trabalhar com o resto. Toda vez que você trabalha com horas, pensa sempre no resto. O que eu fiz aqui, beleza. Você vai ter que pensar, poxa, em 0,25 de hora. 0,25 de hora vai ser quanto? Vai ser um quarto. Ah, então um quarto de 60 minutos? Daria o quê? Daria 15 minutos. Mas não, não é isso. É o quê, então? 15 aqui, ó. É o que restou. Então eu tenho 15 minutos. Certo? Ah, mas dá na mesma. Tudo bem, dá na mesma. Só que isso aqui, cara, facilita tanto, tanto, tanto a sua conta que não precisa fazer até o final. Então por isso que dá 6 horas mais 15 minutos, que é a que a gente tem na alternativa C. Fora isso, eu vou falar para vocês aqui de uma forma um pouquinho diferente. Diferente. Eu não cheguei ali para fazer 12 vezes 3,75 no volume. Depois eu achei o 45 e aí depois eu dividi por 0,12. Sim, eu cheguei nisso. Tem gente que eu tenho certeza que vai resolver essa questão e na hora que está fazendo esse volume aqui já, já vai dividir o quê? Por 0,12. Porque, ó, você pode pensar em eliminar esses caras. Basta multiplicar aqui embaixo por 100. Mas se você multiplica embaixo por 100, também multiplica em cima por 100. Então você vai ter, ó, 12 vezes 375 dividido por 12. Aí você corta, ó, a resposta direto. 375, que já é o quê? A minha alternativa aqui. Então elimina muito tempo. Você elimina muito tempo de resolução. Daí, como que você vai fazer a sua conta? Cabe a você. Por quê? Você tem que saber qual é a forma mais simples que você vai encontrar. Haja vista que na matemática você tem diversas formas para se resolver e diversas formas diferentes, mas desde que aplique conceitos corretos. Que nem aqui eu fiz de duas formas diferentes. E aí depois para calcular aqui as horas, eu também fiz de duas formas diferentes. Achei até o número depois da vírgula, só que você nem precisa calcular depois da vírgula. Quando sua resposta está em horas e minutos, basta você dividir até não ser mais possível. Ou seja, até terminar com o resto menor que o divisor. Feito isso, você sabe que aquele resultado que é o quociente vai ser a quantidade de horas e aquilo que restou aqui vai ser o quê? Vai ser o número de minutos. Tá bom? Mas vamos continuar fazendo mais questões? Acompanhe comigo a próxima questão, então. Você olha para esse exercício e já pensa, nossa, é extenso. Aí eu vou te confirmar, sim, ele é extenso e trabalhoso, porque tem bastante continha para ser realizado. Mas, vamos ler. A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, ela é referência em assistência estudantil. Os restaurantes universitários oferecem diariamente refeições balanceadas a baixo custo para estudantes e servidores da UFSM. Os almoços são compostos por prato principal, suco e sobremesa. Até aqui só encheu linguiça para nós. Mas continuando. Suponha que em um dia tenha sido servidos 6 mil almoços e que o copo no qual o suco é servido tenha o formato de um cilindro circular reto com dimensões em centímetros dadas pela figura. Então, 10 centímetros e 6 centímetros. Se o suco for servido até 1 centímetro abaixo da borda, o que isso significa? Que ele vai ter servido até 1 centímetro aqui abaixo. Então, em vez de utilizar aqui a altura sendo 10, a gente utiliza a altura sendo 9. E 10% dos frequentadores não tomarem suco, quantos litros de suco teriam sido distribuídos nesse dia? Tá. Primeiro passo aqui é saber quanto que é esses 10% desses frequentadores que não tomaram suco. Então, eu tenho que calcular quanto que é 10% de 6 mil. Se você quiser fazer a continha de porcentagem através de regra de 3 aí, ótimo, fica à vontade. Eu não vou fazer. Por quê? 10% é só voltar a uma casa. Então, é só tirar um zero daqui. Logo, 600 pessoas não tomaram suco. Então, 6 mil menos 600, 5 e 400. Significa que 5.400 pessoas tomaram suco. E aí ele quer saber quantos litros que foram distribuídos nesse dia. Para eu saber quantos litros de suco foram distribuídos nesse dia, eu preciso saber o volume de um copinho e o volume desse copinho eu vou multiplicar por 5.400. Só que eu tenho que prestar atenção que todas as unidades de medida de comprimento aqui estão em centímetros. E ele pede a resposta em litros. E lá no finalzinho da conta, eu vou te falar como vai ser feito isso, essa conversão. Ele também pediu para você utilizar pi sendo 3,14. Então, vamos encontrar o volume de um copinho desse daqui. Aqui, seria a área da base vezes a altura. A área da base é o quê? Um círculo. Então, seria metade do diâmetro, que é o raio, vale 3. Então, seria πr². Então, seria π vezes 3², vezes a altura, que é 9. Então, eu não vou colocar, eu vou colocar 9 já direto aqui. Então, o volume vai ser 3,14 vezes 9, vezes 9. Só que 9 vezes 9 dá 81. Então, é 81 vezes 3,14. Então, eu vou fazer a continha aqui. Aqui, 3,14 vezes 81. 4, 1, 3. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Então, 4, 3, 4, 5, 2. Duas casas após a vírgula, volto duas casas. Então, a resposta é 254,34. Então, 254,34 é o meu volume em centímetros cúbicos. Certo? Mas, esse é o volume de 1 copinho. Eu quero saber o volume de 5.400 copinhos. Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por 5.400. Só que essas duas casas, depois da vírgula, com esses dois zeros, vão se anular. E aí, eu já elimino a minha vírgula. Então, eu tenho 25.434 vezes 54. E aí, 4 vezes 4, 16, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, sobe 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, sobe 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 5 vezes 4, 20, sobe 2. Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui em cima, ó. Para ficar mais fácil de fazer o cálculo. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Sobe 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Sobe 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. 7, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 6, 3, 14, sobe 1. 3, 7, 3, 1. Então, a minha resposta seria 1.373.436. Só que não é isso que deu na resposta. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que aqui estava em centímetros cúbicos? E ele queria a resposta em litros? Sim. 1 centímetro cúbico é 1 milímetro. 1 centímetro cúbico é 1 ml. É 1 mililitro, perdão. Ou seja, 1 decímetro cúbico que é igual a 1 litro. Só que 1 centímetro cúbico, para converter em decímetro cúbico, eu tenho que voltar 3 casas. Então, desse número aqui, eu voltaria 3 casas. Então, que número que seria esse? Seria 1.373,436, que nos remete à alternativa A. Aí você falava para mim, e ele ia falar aí, Poxa, professor, mas não interessa se eu não soubesse converter de centímetros cúbicos para litro. Eu já fiz a minha conta. A única resposta que deu isso era, Beleza, cara, você vai assinar lá, nesse exercício deu certo. Mas, e se não tivesse dado certo? Ou seja, se as respostas fossem só mudanças de vírgula desse número, aí você ia sentar na graxa. Mas saiba que 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, e 1 decímetro cúbico, ele possui 1.000 centímetros cúbicos. Está certo? Bom, questão de número 5 agora. Para calcular o volume de um objeto, Carol mergulhou esse objeto num reservatório cilíndrico de 20 centímetros de raio, que continha água até certo nível e cuja base circular estava apoiada sobre uma superfície plana e horizontal. Quando o objeto ficou totalmente imerso, o nível da água subiu 5 centímetros. A partir dessa experiência, e considerando que π é igual a 3,14, Carol concluiu que o volume, olha só do que, do objeto era. Ele, além disso, ele disse que era um cilindro de 20 centímetros de raio. Pessoal, nesse tipo de exercício, o que vocês devem ficar atentos? Ele colocou um objeto dentro de outro. Esse nível de água que subiu é o que eu vou utilizar para calcular o novo volume. Por quê? Pensa nesse cilindro que vocês terão aí nesse exercício. Se você jogar o objeto dentro, subiu 5 centímetros, não subiu? Mas aumentou alguma coisa na sua base? Não, a sua base, ela permaneceu sendo a mesma, com os mesmos valores. Então, continuou sendo um cilindro de 20 centímetros de raio. A diferença é que a altura desse cilindro vai passar a ser agora quanto? 5 centímetros. Então, basta com que vocês façam o cálculo de um cilindro de 20 centímetros de raio com 5 centímetros de altura. Esse volume que vocês encontrarem aí, será o volume do objeto. Tá bom? Vamos calcular então? Acompanhem só. Como eu tenho aqui um cilindro de 20 centímetros de raio, o volume será πr². Então, é π vezes 20², vezes a altura. Só que a altura é o tanto que subiu aqui do nível da água. Então, vezes 5. Tudo isso vai ser igual a quanto? 3,14 vezes 400, vezes 5. V vai ser igual a 3,14, vezes 400, vezes 5, ó. 5 vezes 4, 20. 0, 0. 2.000. Então, é 3,14 vezes 2.000. 3,14 vezes 2.000, vai dar o quê? 3 zeros, desce 3 zeros. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2.000, depois da vírgula, volta 2.000, depois da vírgula, volta 2.000, então 6.280. Logo, o volume desse objeto aí, ó, 6.280. É assim que você resolve o exercício quando você mergulha objetos dentro de um outro formato. É só você usar a mesma área da base, só que a altura desse objeto é o quê? É o nível que vai subir de água, tá certo? Vamos para a última questão desta parte aqui, para fechar a aula de cilindros. Olha só, uma lata de óleo de soja de 1 litro, com formato cilíndrico, possui 8 centímetros de diâmetro interno. Assim, a sua altura é de aproximadamente, considere π igual a 3,14. Tá certo, beleza. Cara, primeiro passo aí. Vamos calcular o quê? Qual é o volume desse cilindro? Poxa, mas quem que é o volume? A área da base, vezes a altura. Só que o volume ele deu, é 1 litro. Cara, mas 1 litro é 1 decímetro cúbico, que eu acabei de falar para vocês. Só que 1 decímetro cúbico é quantos centímetros cúbicos? 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu não vou usar nenhum litro, nenhum decímetro cúbico, eu vou usar 1.000 centímetros cúbicos. Logo, é só colocar o 1.000 aqui na frente. E a área da base? É πr². O π, eu sei, 3,14. Ele mandou você usar 3,14. O raio, eu também sei. Não é 8. O raio é 4. Por quê? Porque 8 é o diâmetro. Então, seria 3,14 vezes 4², vezes h, é igual a 1.000. E aí, 3,14 vezes 4² é 16, vezes 3,14. Então, vou fazer um cantinho aqui. 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 4, 12. Sobe 1. 2, 10. 3, 4, 5. Você vai ter aqui duas casas depois da vírgula. Então, volta aqui. 50,24. Então, 50,24. H é igual a 1.000. Então, H vai ser igual a 1.000, dividido por 50,24. O único difícil desse exercício aqui é esses cálculos, que é muito números decimais. E, além disso, olha a resposta, tá? Aproximadamente, cara. Então, você vai ter que encontrar algo aí aproximado. 1.000 dividido por 50,24. Bom, duas casas depois da vírgula, eu tenho que colocar dois zeros. E aí, eu corto. Tá. Agora, para dar 5.024, eu tenho que pegar 10.000. Só que não dá nem duas vezes. Dá uma única vez. Então, 5.024. Vai sobrar aí 10 menos 4, 6. Aqui cai para 9. 9, 9. 9 menos 2, 7. 9 menos 0. 9 e 9 menos 5, 4. Abaixo o outro 0. 49.760. Então, vai ser por? 9. 9 vezes 4, 36. Sobe 3. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21. 9 vezes 0, 0. 2. 9 vezes 5, 45. Subtraindo agora. Empresta. Aqui vira 5. Aí, 10 menos 6. 4. 5 menos 1. 4. 7 menos 2. 5. 9 menos 5, 4 e 0. 4.544. Dá para continuar? Só colocar vírgula e acrescentar um zero. Poxa, deu 45, 440. Tem que ser por 9 de novo, que dá 45, 216. Só que eu não vou continuar fazendo essa conta. Sabe por quê? Porque se eu continuar fazendo essa conta aqui, eu vou ficar até amanhã. E outra. Aqui já não deu 19,9 e vai continuar? Cara, qual que é o número que está mais próximo disso aqui na resposta? Não é 20? Então, como ele está falando que é aproximadamente, o 19,9 é alguma coisa, a gente arredonda para quanto? Para 20. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Portanto, pessoal, nesta aula de cilindro, vimos as propriedades do cilindro com algumas, a parte de área total, área lateral, a área da base, tá bom? E o volume dele. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.